Segura, galera! Deixa onde for Meu amor Esta saudade Dessa galera linda Desde que você Partiu, não quer beijar Meu coração Sou tua dor Tua metade Tua prisão Em liberdade Teu jardim Teu louco amor Vem! E toda noite Minha cama ainda chamou O teu nome Essa paixão é que me mata Esse amor Que me consome Mas eu Não quero outro homem Eu preciso de De todos vocês Aqui dentro do meu coração Se você vier Estarei aqui Se eu vou se chamar Pode crer, eu vou Seja onde for Se você vier Estarei aqui Se eu vou se chamar Pode crer, eu vou Seja onde for A gente está bem lindo para E toda noite Minha cama ainda chamou O teu nome Essa paixão é que me mata Esse amor que me consome Mas eu não quero outro homem Eu preciso de, de você Se você vier, estarei aqui Se você chamar, pode crer, eu vou Seja onde for Se você vier, estarei Se você chamar, pode crer, eu vou Seja onde for Se você vier, se você chamar Seja onde for Se você vier, estarei Se você chamar, pode crer, eu vou Seja onde for